Aí, Felipe, eu te pergunto o seguinte, cara. Nessa sua preparação, certamente você errou muito também, né? Quais que foram os erros, os principais erros ali que você tira, que você cometeu e como é que você corrigiu isso? Cara, o principal erro, assim, na minha opinião, foi, como eu já havia dito, essa questão de ter deixado as questões de lado ali no começo da preparação. Então, eu tinha, não dei a devida importância para fazer questões, e isso é o mais importante para o concurso. Então, eu cheguei num ponto ali que eu estava com o edital, digamos, 80%, 60% finalizado, mas eu só tinha a parte teórica, né? Faltava ali a parte prática. Então, você pode saber a teoria se você não saber como a SpaceX gosta de cobrar aquela teoria? Irmão, já era, vai se quebrar todo, né? Então, essa parte de não fazer questão, acho que foi um grande erro ali no começo. Show. Mais alguma coisa que você lembra assim, ou foi mais essa parte de questão mesmo? Cara, questões... Ah, uma coisa que eu bisonhei também foi na questão da redação. Eu demorei muito para começar a dar a devida importância para fazer redação. Então, eu cheguei... Eu me lembro que a prova da AFA, ela foi dia 20 de junho, né? Eu me inscrevi também para a prova da AFA. E chegou junho, cara, e eu ainda não tinha treinado, assim, em redação para... Eu já tinha feito mais uma ou duas, assim. Eu tinha deixado muito de lado a redação. E ali foi pauleira para conseguir recuperar isso aí depois. Eu cheguei ali na reta final da prep, como eu fazia sempre ali na reta final, eu fazia as provas anteriores, aí eu pegava e fazia a prova do primeiro dia, prova do segundo dia. Prova do primeiro dia do ano seguinte, prova do segundo dia do ano seguinte. Aí, a cada dois dias, eu fazia uma redação. Aí, isso conseguiu me ajudar a recuperar esse tempo perdido ali do começo, né? Mas isso foi um grande erro. Show de bola. Então, os erros do 0-1 para você não cometer. Então, os erros do ano seguinte,